Excelente notícia para você! Neste mês de maio, o Superior Tribunal de Justiça julgou o repetitivo 1070 a favor dos trabalhadores que já tiveram em algum momento da sua vida mais de um emprego em um mesmo período. A possibilidade de revisar a sua aposentadoria para aumentar a sua renda. Isso porque antigamente, na concessão da aposentadoria, o INSS utilizava no cálculo a integralidade dos salários referente à atividade principal, porém somava apenas uma parte dos salários referente às atividades secundárias. E isso acabava por reduzir muito a média do aposentado. Bom, a revisão das atividades concomitantes, agora reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, possibilita a revisão das aposentadorias justamente para somar os salários de todas as atividades que foram exercidas em um mesmo período. Só que agora, integralmente, os salários de todas essas atividades. Com a soma desses valores, que haviam sido desconsiderados pelo INSS, vem a possibilidade de se aumentar também a sua renda de aposentadoria, inclusive com o recebimento das diferenças nos últimos cinco anos. Excelente notícia, né? Eu espero ter contribuído trazendo essa notícia dada recentemente pelo STJ e que vai ajudar aí milhares de segurados. E eu desejo que a você também. Um forte abraço!